A Enel, a concessionária de energia de São Paulo, vai ser investigada por causa dos apagões na capital paulista. Bom, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a companhia pode inclusive perder a concessão, hein? A Agência Nacional de Energia Elétrica vai investigar a empresa. O ministro Alexandre Silveira discutiu o assunto numa reunião com o presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o da Fazenda, Fernando Haddad. É uma situação grave. A Enel veio, de forma reiterada, descumprindo com índices que são exigidos pelos contratos de concessão, de distribuição no Brasil. Em novembro do ano passado, mais de 2 milhões de pessoas ficaram uma semana sem energia em São Paulo. E no mês passado, moradores da região central da capital paulista enfrentaram o problema por mais de uma semana. Em nota, a empresa afirmou que cumpre integralmente com todas as obrigações contratuais e regulatórias e que está implementando um plano estruturado que inclui investimentos no fortalecimento da modernização da estrutura da rede. A empresa disse também que já pagou parte das multas aplicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas não informou o valor. Legenda Adriana Zanotto